A reportagem não foi da Heloisa Guimarães e sim da repórter Mariana Rocha Que a Honda Cisne Motos é a melhor opção na hora de comprar sua moto, você já sabe, né? E preço Honda, qualidade Honda e muito mais vantagens pra você agora Pra comemorar o aniversário de 10 anos da Honda Cisne A equipe lá preparou uma super promoção Quer ver só? Preste atenção nesse vídeo 10 anos Honda Cisne Motos É preço, qualidade e muito mais vantagens pra você A cada mil reais em motos ou cem reais em serviços Você ganha um cupom e concorre a uma FAN 150 ESI E vale brindes no valor de trezentos reais Essa belezinha aí pode ser sua Vai perder? Confira regulamento completo no site CisneMotos.com.br Honda Cisne Motos é igual, mas é diferente Entendeu? Capacete é a proteção do motociclista Tá vendo aí, Alzinha, dona Raimunda de boa saúde Viu aí? Não dá pra perder essa Vá agora mesmo na Honda Cisne Motos e aproveite A Aldenora tá ligada aqui no Balanço Geral Obrigado pela audiência E a Verônica Nascimento que quer um alô pra ela Pra filha, pra Ana Rafaela Que faz aniversário hoje, a turma lá de Mossoró Falando em interior O julgamento, né? Dos acusados da participação da morte do radialista F. Gomes foi adiado O F. Gomes foi assassinado no dia 18 de outubro de 2010 em Caicó Tenta ver a reportagem agora do Vanderlei Filho O julgamento começou com um fato que surpreendeu a todos Inicialmente, dois réus seriam julgados hoje O João Francisco dos Santos, conhecido como Mudão Acusado de matar F. Gomes E o Laílson Lopes, o gordo da rodoviária Acusado de ser o mandante do crime Mas, logo no início, a doutora Maria da Penha Batista Até então, advogada do gordo Renunciou ao caso Alegando fora o íntimo E conseguiu, assim, adiar o julgamento de seu cliente Mas o juiz entendeu que houve abandono do caso E multou a advogada em 50 salários mínimos O defensor público, Tiago Souto Advogado do Dão Chegou também a pedir o adiamento do julgamento de seu cliente Alegando que teve pouco tempo para se informar sobre o processo E alegando também a ausência de uma testemunha Mas este pedido foi negado pelo juiz E agora, na parte da manhã, somente as testemunhas de acusação Foram ouvidas e elas detalharam como foi o homicídio Pois é, adiado aí o julgamento E a gente vai acompanhar o desdobramento dessa situação Já aqui comigo, Elizabeth Biglione Pois é, Salatiel Meu amigo e minha amiga Quem é que nunca dormiu num colchão que afunda? Pois é, isso acontece porque seu colchão não suporta mais seu peso Pensando nisso, a Kenko Pato desenvolveu a densidade progressiva Um sistema inteligente Onde seu corpo se acomoda adequadamente Independente do peso e da idade da pessoa que dorme nele E lembra vocês que em comemoração aos 30 anos da Kenko Pato no Brasil Foi lançada uma linha de colchões com preços super especiais Com parcelas que cabem no seu bolso e com financiamento em até 24 vezes Então ligue do seu celular para 3034-9444 Ou do seu telefone fixo para 0800-7731016 E resolva seus problemas de noites mal dormidas Não compre colchão sem antes falar com a Kenko Pato Kenko Pato, há 30 anos o legítimo colchão da sua saúde Esse aqui eu recomendo, hein? Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para a Joana Dark Que está na Zona Norte Diz que lá o sistema também é bruto Em Pedro Avelino e Ivana Que está no salão com a Chaguinha Renata Poliana Lira Assista o Balanço que vai para o intervalo Mas eu volto já Seis em cada dez brasileiros sofrem de varizes ou hemorróidas As hemorróidas inflamam, provocando dores e desconforto E as varizes provocam dores, inchaços, aquela sensação de peso e também o cansaço nas pernas Agora, agora você tem um aliado contra tudo isto Varicel Varicel não é creme e nem pomada É um comprimido dragiado que age de dentro para fora Reduzindo os sintomas das varizes e também hemorróidas Varicel reduz as dores, inchaços, sensação de peso e o cansaço nas pernas Varicel ainda ajuda a estacionar o crescimento das varizes existentes E auxilia contra o surgimento de novas varizes Varicel também alivia as inflamações, dores e desconfortos provocados pelas hemorróidas Varicel ainda age como um valoroso regulador intestinal Aliviando os sintomas da prisão de ventre Que é um dos principais causadores das hemorróidas Varicel é o seu aliado contra os sintomas das varizes e hemorróidas Varicel tem a garantia de qualidade Divi com Farma Olha, eu estou aqui com o recadinho da Ana Paula lá de Lagoa Salgada Pedindo para a gente falar aqui em relação a questão dos pagamentos Eu quero dizer a ela que eu estou inclusive aguardando o prefeito de Lagoa Salgada Que ficou de vir aqui para conversar conosco E trazer informações das providências que ele está adotando Falando em prefeitura, a de Natal, após três meses sem manutenção Nos canteiros e praças da cidade Eles começaram finalmente a receber a limpeza Inicialmente o trabalho está concentrado nos corredores da BR-101 E a Avenida Roberto Freire, aqui na zona sul da cidade Mariana Rocha traz os detalhes O trabalho na BR-101 começou pelo viaduto do quarto centenário Vários homens estão fazendo a limpeza e capinação da área Depois haverá a irrigação das plantas e por fim a instalação da iluminação cênica Serviço que vai ser feito em todos os canteiros da BR Natal possui uma cidade de vocação turística E temos que potencializar o turismo Exatamente deixando o bem estar para todo natalense E todo aquele turista que vier nos visitar Os mesmos serviços estão sendo feitos simultaneamente na Avenida Roberto Freire Ao todo, 135 homens trabalham na recuperação dos canteiros e praças da cidade Segundo a Censur, os trabalhos aqui na Roberto Freire e na BR-101 Devem terminar dentro de dois meses Depois as equipes vão recuperar os canteiros da Prudente de Moraes Hermes da Fonseca e das Avenidas Itapetinga e Felizardo Moura na zona norte A expectativa é que tudo fique pronto até o mês de dezembro A empresa que está fazendo a manutenção dos canteiros Foi contratada de forma emergencial por 90 dias Enquanto a licitação está em andamento Ela é muito mais ampla e ela vai buscar exatamente a produtividade Onde foi exatamente elaborada Ampliando inclusive o número de operários E as equipes serão maiores para atender aos bairros Tanto praças quanto canteiros Parabéns aí pela ação da Censur Meu amigo, minha amiga, você já notou aí Você está acima do peso, está gordinho, está gordinha Você sabe que com o passar dos anos fica mais difícil perder o peso Na verdade, a partir dos 40, 50 É natural tanto para homens quanto para as mulheres Que o metabolismo vai ficando cada vez mais lento Isso ajuda no crescimento daquela barriguinha, Lauro Lima Que tanto incomoda a gente, né? Chegou em Natal um tratamento com tecnologia Com solução que está aqui para você Ultralip Ultralip é um produto 100% natural Sem contraindicação Que vai eliminar a gordurinha localizada Vai dando a Deus aí aquela barriguinha Que tanto te incomoda, meu amigo É, minha amiga, Ultralip é um composto pelo chá verde Taurina, inositol E o extrato de guaraná Que vai ativar o metabolismo naturalmente E saiba, saiba também que ele é 100% natural E aí você que é diabética, hipertensa Pode tomar, pode fazer o tratamento com Ultralip Porque ele não tem contraindicação Com Ultralip você elimina 4 quilos na balança E de 2 a 3 centímetros com 30 dias Você já imaginou, hein? Você aí, 1 quilo a menos por semana Ligue agora mesmo no 0800 724 2288 A ligação é gratuita e a entrega é também Direto aí na sua casa, tá bom? Direto aí na sua casa Vem um recado da rua Professor Luiz Maranhão Lá de Nossa Senhora da Apresentação A gente está tudo escuro A Vanessa Rodrigues de Santa Cruz Está um mês tentando aí Uma cirurgia cardíaca e não consegue marcar Lâmpadas de poste da entrada de boa saúde Estão tudo queimadas Ô prefeitura, vamos acender as lâmpadas? É o que pede aí o Ricardo E tem um lixão num terreno baldio na rua Da Floresta no Conjunto Amarante Hudson, como é que é o nosso trânsito nesse momento? A 1h26 Não está nada fácil, vamos falar que é Olha, um dia daqui ele está arriscado o mato Esqueceu que existiu um dia De tantos protestos e prejuízos aos motoristas E condutores, passageiros de ônibus também na nossa cidade Nas imagens vocês estão vendo a Avenida Salgado Filho E tem uma enorme filha de ônibus Ocupando a faixa da esquerda e a do meio Que já se prolonga a partir da Avenida Bernardo Vieira Ali próximo ao Mídio Cheguindo até a rodovia BR-131 Sul Na altura do complexo 4 Centenário A espera estimada do motorista que está nesse trânsito É de até 45 minutos Outras ilhas também secundárias Como Nascimento de Castro com Salgado Filho Bernardo Vieira com Salgado Filho Antônio Brasile com Salgado Filho E a linha das barras com Salgado Filho Também tem retenção de tráfego A Jaguararei também tem forte retenção no sentido bairro E eu quero fazer um alerta mais uma vez aqui Que o somáforo da linha do engenheiro Roberto Freire Entrou com um problema na temporização de novo E está causando uma nova retenção Da pista de aeronfabilismo Esse problema já é recorrente E eu não entendo por que as autoridades não fazem nada Ou não colocam um guarda de segurança No cidade de Jardim Para regrar o trânsito Ou fazem a manutenção do semáforo Para que afinal de contas O trânsito que também traz qualidade de vida às pessoas E ficar deixando o trânsito da forma que está causando muito trânsito As motoristas todo dia E praticamente todos os morados Durante os dias da semana Obrigado, Hudson Falando ainda de trânsito A Cíntia Queiroz mandou uma foto para a gente aqui Do trânsito que está complicado ali na Zona Norte Ela postou essa foto aqui Alertando a Caernes Isso é um bueiro que está aberto, né? Tampa de esgoto Tampa de esgoto A gente alerta aí a Caernes para tomar as providências A foto é da Cíntia A informação é que é ali Na frente da apivida da Zona Norte Na Tomás Landim Na frente da apivida da Zona Norte Já caiu carro Gente de moto Já causou acidente Está danado Você acompanha o trânsito bastante complicado nesse momento Situação complicada ali No sentido Zona Sul Não passa nada, meu amigo Só vento Atenção Prefeitura A CN3 Não pagou foi nada O que reclamam aqui os nossos telespectadores Em Campo Redondo O povo ligou para falar da onda de assaltos constante Você vai ver outro trecho da cidade É a Romualdo Galvão Romualdo Galvão Com outra rua Que só Deus sabe o que é Que aqui na minha tela não dá para ver É A Pedro Lucas Um abraço, viu Pedro Lucas Você e Vitória de Mossoró Que estão balançando aqui comigo Obrigado pela audiência Mais um trecho aí É a rotatória do Arena das Dunas Você está vendo aí Prodente Moraes Diferente da Salgado Filho Está fluindo Abandono de animais em Filipe Camarão Na Travessa Indomar Uma senhora deixou dois cachorros abandonados Cachorro com fome A população está revoltada Alertando aí as autoridades Fica lá em Filipe Camarão Na Travessa Indomar Falta água em Santa Luzia Lá em Santana do Matos Há cerca de 15 dias E tem dois postes apagados em Filipe Camarão Na rua Carlos Alexandre Há mais de um mês É o que denuncia aqui os moradores Quem balançou e gostou Continua Porque Lauro Lima está chegando Com mais um Cidade Alerta Bom início de semana para todos Saúde e paz e até amanhã Eu vou de novo Eu vou de novo Eu vou de novo Vou de novo Na hora do almoço Põe no balanço geral Eu sou de novo Vou na melhor Vou de novo Eu 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 vou de novo